É agora hein pessoal, finalmente vamos zerar o Need for Speed Most... Cara, que que aconteceu aqui mano? Cara, a BMW ficou totalmente destruída, que que é isso? Não tem como nem esconder né? Fora pessoal, beleza? Estamos aqui novamente no BNG Drive, e sim cara, mais um jogo que tem o mapa de Rockport Já gravei no canal o GTA V com o mapa do Need for Speed Most Wanted, a C do Corsa e agora o BNG Drive Não, só falta o Forza Horizon pra completar a coleção né? Mas galera, vocês vão ver que loucura que ficou esse jogo com o mapa do Need for Speed Most Wanted Mano, ficou muito da hora velho, olha só isso Já imaginou? Olha o Razer mano, olha o Razer, que isso Razer? Tá doidão velho? Eu tô brabo Mano, vocês vão ver a loucura que ficou esse mod cara, é sério Não, primeiro né, que estamos com a BMW da Army 3 GTR Tem que ter né cara, só tô usando o mapa aqui de Rockport Tem que usar a BMW né? Mas cara, ficou muito louco mano, não consegui colocar NPCs, polícia, corredores Ficou uma coisa de louco mano Meu Deus do céu cara Nossa, que regaço Olha o Razer de novo aí, sai daqui Razer Meu Deus do céu velho Ih mano, o carro bugou aqui rapaziada Não consigo sair Pronto, espalhei na cidade aqui mano, aqui vai ser mais fácil pra controlar a BMW Cara, a BMW sai de lado hein, vou falar pra vocês Será, dá uma impressão que o carro tá com a... O controle de tração sempre desligado né Não, o Razer, pelo amor de Deus Olha só a frente da BMW rapaziada Ai, meu Deus do céu Caramba velho, o Aeroforo é feito por quê? De isopor? Não, 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 não Será que a massa sim se bater de lado? Não sei Vamos conhecer a outra área do mapa agora né Vocês lembram dessa parte aqui rapaziada? Ó, isso aqui É, sabia No Monster Hunter tem como quebrar Aqui não filho, aqui quem quebra é o seu carro Se eu descer aqui Vai ter a loja né Aqui mano, aqui é onde a gente customizar os carros né Agora aqui mais pra baixo Vai ser a casa minha né Ou a garagem né Mia Aqui mano Deixa eu bater na porta Ver se a Mia tá aí né Meu Deus Cara, que da hora velho Que da hora Esse jogo é bom demais rapaziada Na moral velho E o posto Será que o posto explode? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Na câmera lenta hein Isso aqui eu esqueci de fazer no primeiro vídeo Mano, é mó da hora Nossa Já era o motor Já era o motor Pior que tá andando ainda Não, saiu uma roda Já era Ah, não tem como ir reto aqui mano Ó Os caras fechou Então não é o mapa inteiro do Monster Hunter né Só algumas partes Ah, mesmo assim né mano Da hora velho Ih galera Começou a chover hein mano Caramba Caramba, os caras tá bravos comigo hein Parece que na chuva escorrega mais ainda Ó, mais um posto hein Não, 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 não Nossa, ainda bem que ali atravessa Vixe Aqui não atravessou não Nossa, enroscou rapaziada Enroscou mano Ainda bem que tem como spawnar o carro de volta né Ó, isso aqui no jogo original também quebrava hein Ah Aqui ele atravessa Então não é tudo que eu posso quebrar né Ih rapaziada Fui preso mano Fui preso hein Ah Me liberou já Como assim, não entendi Ó o Razor de novo aí ó De frente ainda Nossa, não sobrou nada Ó o carro dele mano Olha só quem eu achei aqui hein Ah não O Brian rapaziada O Brian mano Que isso véi Que trio é esse Que isso véi Me salva aqui Brian Me salva aqui Aê mano Essa é a alta escola Brian Ó Pra gente boa hein Olha lá ó Me salvou mano Me salvou Você viu Nossa Quer dizer mais ou menos né Que isso rapaziada Que jogo é esse mano É o multiverso do Monster Hunter O que que é isso Que loucura é essa Ó velho Minha BM não tá nem andando direito mais ó Ai Caramba Ô Razor Isso não sossega não hein Pronto Consertei a BM Nossa Acabei de consertar Cadê o Brian velho Ih Ficou pra trás Ah não Ah não Olha aí Spawnou outro né Deve ser outro já Oxê Mano Que que aconteceu aqui véi Cara bugou de uma forma Inexplicável E galera Tive uma ideia Ali na frente Vai ter uma rampa Que vai dar acesso A rodovia Vamos ver O que que vai acontecer Mano Já tô vendo o regaço Cara Tô até vendo Nossa O pau quebrou Rampando Loco véi Seria muito doido né Se a gente For Speed Monster Hunter Tivesse pelo menos Um pouquinho Dessa física né Alguns momentos depois Se você aí Pensou Que no vídeo de hoje Eu ia usar somente A BMW Você estava enganado Vamos agora fazer a missão Fuga no porto É a primeira vez Que eu faço aqui tá Eu preciso levar O meu carro Até essa balsa tá Eu tenho que fazer Um trajeto aí Um labirinto E depois Tentar deixar ele Em cima dessa balsa E olha só o carro Que eu selecionei Pra gente fazer essa missão Mano Mazda RX-7 Com kit Velside Tomara Que eu não estraga Esse carro né Tomara mano Vamos tentar levar Ele intacto Naquela balsa hein Mas a gente consegue Faz drift hein Mano Faz drift Beleza Estamos indo bem E agora o carro Tá intacto O tio ronco dele também Nossa Quase eu bato aqui Beleza Beleza Opa Lugarzinho bonito hein Mano Curti Nossa Perdi o para-choque Meu Deus do céu Ah mano Enroscou o para-choque Cara Sai daí Para-choque Aê Tirei o para-choque Mas agora Eu tomei meu carro mano E agora Ah Fico voltado do começo Caramba velho Ah mano Pera aí Pera aí Pera aí Tem outra entrada Ó Dá para ir por baixo Se eu for por aqui Eu acho que eu consigo cortar hein Aquela rampa lá Vamos ver Ah Consegui mesmo Mano Beleza Beleza Cadê a balsa Cadê a balsa Cadê a balsa Ah Estou vendo ela Meu Deus Tem uma polícia aqui Sai daqui Sai 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 O cara estragou a minha roda hein mano Pulou Olha lá Foi tomar um banho Tomando um banho Para relaxar Como é que eu vou rampar agora com esse carro Com a roda quebrada Vai ser impossível Mano Vai ser impossível Não vai ter como Caramba Que missão difícil Terceira tentativa hein pessoal Vamos ver se agora eu consigo Cara Eu acho que eu tenho uma ideia E se eu Tentar chamar A atenção do carinha aqui na frente O oficial Ó Ele tá bem aqui né Ó E eu vou tentar desviar dele Sacou Nossa Deu certo Deu certo rapaziada Eu acho que era isso Agora vai hein Agora vai hein Mano Me lembrou aquela cena Do Veloz Frioso Quando o Brian Tenta acertar O barco do Do carinha lá né Com o camara azul Nossa Deu Aconteceu isso mesmo Eu acho que era para eu parar Mais de boa né Mas conseguimos né Vamos ver se eu completei a missão Ué Não entendi rapaziada Não marcou meu tempo Mas eu completei né E galera Para finalizar o ouvido de ouro Tive mais uma ideia Mano Vou arremessar O Mazda RX-7 Aqui do penhasco Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Com esse carro hein Já perdi um para-choque Já né O carro é muito baixo mano Qualquer coisinha né Tchau 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 para-choque Parece o meu carro No real Meu carro é assim também mano O para-choque estraga Nossa Véi Todo dia Um ralado diferente Olha a roda saindo Isso é louco Caramba O que eu perdi A porta Outra roda Cara amassou bem mano Pensei que os mods Talvez não iam amassar Tanto assim os carros Mas Está aí a prova né E olha só o nitro ali atrás hein Que louco mano Quer saber Vamos arremessar também A BMW né rapaziada A gente começou o vídeo com ela né Vamos ver o que vai acontecer Será que vai amassar bem A traseira já era Perdeu uma roda Para-choque Mano é muito Sei lá véi É relaxante ver os carros Caindo do penhasco Aqui no jogo né Ó da hora mano E o escape sobe tocando Mano amassou bem o carro Cê é louco Não acabou com o carro mano Acabou Não o carro de costas Ficou irreconhecível mano Irreconhecível Eu não ia fazer isso não Mas Vamos nos vingar do Razor Mano esse cara Deu trabalho no vídeo de hoje hein Cê é louco O louco pegou fogo Ué Os outros carros não pegavam fogo né Esse aqui pegou Eu não sei porque que a roda tá vermelha rapaziada Quando eu gostei da primeira vez Tava normal Depois ficou vermelha Não entendi também não Ainda estou sem entender porque o carro dele pegou fogo e os outros não Estou sem entender Bom pessoal Mas esse foi o vídeo de hoje Se você gostou e quiser mais vídeos desse jogo no canal Deixa aqui nos comentários Beleza E se você é novo Não esquece também de se inscrever no canal Agora sim Eu vou nessa Valeu Até mais E fui E se você é novo E se você é novo Oh, I am proud